Tô querendo a noite toda Muito beijo e pouca roupa Em que eu tô querendo Tô querendo ficar louca Tô querendo essa mão boba Em que eu tô querendo Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Tô querendo a noite toda Muito beijo e pouca roupa Vem querendo a gente assim Só nos dois você bem coladinho em mim Tô querendo ficar louca Tô querendo essa mão boba Tô querendo a gente assim Só nos dois você bem coladinho em mim Sua boca na minha Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Não tem jeito Não tem jeito eu vou te pegar Você vai ver só quando eu começar E não vai ter nem hora e nem lugar E ninguém pra atrapalhar Tô querendo a noite toda Muito beijo e pouca roupa Tô querendo a gente assim Só nos dois você bem coladinho em mim Tô querendo ficar louca Tô querendo essa mão boba Tô querendo a gente assim Só nos dois você bem coladinho em mim Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Vem que eu tô querendo Tô querendo a noite toda Muito beijo e pouca roupa Roupa, roupa Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau